Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Viver a vida é sentir emoção Quando eu vejo a moça bonita conquistando meu coração Da varanda do horizonte Dá pra ver você chegar Já dá pra imaginar quando escuto você falar Com aquela voz sensual Jamais esqueço do que escuto Com você falando pra mim Te amo tanto, poeta Jamais consigo te esquecer Faça a sua parte com a arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa